Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Val. Pessoal, eu já comecei a ministrar uma aula desse tapete aqui. Esse tapete aqui, ele é um tapete pró-pré-iniciante, ele é um tapete bem simples e bem rápido pra fazer. Pra fazer esse tapete aqui, eu tô usando o barbante de seis fios e agulha 3.5, né? Esse aqui, ele é um tapete redondo, mas bem prático pra fazer. E hoje, agora, é a nossa segunda aula. Na primeira aula, na primeira aula, nós fizemos até a quinta carreira, né? Agora, a partir de agora, nós vamos fazer a nossa, da início, a nossa sexta carreira, que ele é um tapete bem prático pra fazer. Então, tá aqui, pessoal. Deixa eu tirar esse outro aqui de baixo. Então, tá aqui. Na aula anterior, nós fechamos, né, nossa quinta carreira. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. Vem aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Vem no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vem no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu continuei com quatro pontos altos, né? Em cima, sobre esses quatro pontos altos, eu continuei com quatro pontos altos. Agora, eu vou vir aqui nas correntinhas, vou fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Então, eu vim aqui, eu vim aqui na próxima, dentro da correntinha, fiz mais quatro pontos altos. Agora, eu vou vir aqui sobre os próximos quatro pontos altos que eu tenho, e vou fazer também um ponto alto sobre cada um deles. O meu ponto alto, o ponto alto da val, né, eu dou só uma laçada de linha na agulha e tiro de duas vezes. Então, aqui, eu fiz quatro pontos altos, sendo um sobre cada ponto alto. Agora, eu vou laçar a linha na agulha uma vez, né, que é o meu ponto alto e tiro de duas vezes. Laçar a linha na agulha e tiro de duas vezes. Laçar a linha na agulha, tiro de duas vezes. Laçar a linha na agulha, tiro de duas vezes. Então, aqui, pessoal, nessa correntinha, nós tornamos fazer quatro pontos altos. Eu venho aqui em cima dos pontos altos que eu já tenho, sobre cada um deles, eu vou fazer também um ponto alto. Então, tá aqui, um ponto alto sobre cada ponto alto. Agora, eu vou vir aqui nas próximas correntinhas, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Essa carreira é todinha igual, essa aqui, a gente vai repetir isso aqui nessa carreira todinha, né, quatro pontos altos aqui nas correntinhas, mais quatro pontos altos, né, sendo um sobre cada ponto alto que nós já temos. A agulha furou o barbante, deixa eu arrumar. Aí, eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, nós vamos fazer isso aqui, pessoal, nessa carreira todinha, a gente vai fazer esse processo aqui, não vai ter mudança, ok? Chegamos aqui no final da nossa carreira, pessoal. Eu fiz aqui nas correntinhas, eu fiz os quatro pontos altos, né? Agora, aqui, onde nós iríamos fazer um ponto alto, nós já temos. Então, quer dizer que nós já terminamos nossa carreira, né? Eu venho aqui, eu posso contar daqui um, dois, a terceira correntinha, ou começando aqui em cima, a primeira correntinha. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer mais três correntinhas, então, esse aqui equivale a um ponto alto, ficou aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, então, até o final vai ter isso aqui, ponto alto sobre ponto alto. Eu venho em cima do próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, e venho em cima do próximo também, torno fazer, torno fazer um ponto alto. Então, eu fiz três pontos altos aqui, cada um sobre um ponto alto. Eu vou fazer três correntinhas. Eu vou deixar esse ponto alto aqui do meu pulo, primeiro, no segundo, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto que eu já tenho. Vou fazer três correntinhas, uma, duas, três, laça ali uma vez, aí eu venho aqui, um, dois, no segundo ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto que nós já temos. Novamente, uma, duas, três correntinhas, eu venho aqui, ó, um, dois, ponto alto sobre cada ponto alto. Então, vai sempre ficar um ponto alto no meio e três correntinhas de separação. Uma, duas, três correntinhas, laça a linha, ponto um no segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto que nós temos. Fiz três pontos altos, um, dois, três correntinhas, eu conto um, dois, no segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto que nós temos. Então, essa aqui vai ser repetida, pessoal, essa carreira todinha vai ser assim, não vai ter modificação nela, ok? Cheguei aqui no final da minha carreira, pessoal, aí sobrou certinho, né? Deixa eu mostrar com outra agulha. Então, aqui tá pontuado sobre o ponto alto, aqui tá pontuado sobre o ponto alto, sobrou meu ponto alto aqui no meio. Então, eu já fiz minhas três correntinhas aqui, agora eu venho aqui em cima, né? Na primeira correntinha aqui de cima, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou, depois que fizer um ponto baixíssimo aqui, eu venho no próximo, põe em cima do próximo ponto alto, faço outro ponto baixíssimo, como se fosse uma costura. Faço em cima, venho em cima do outro, torno e faço outro ponto baixíssimo. E, por último, eu venho aqui nas correntinhas e faço um ponto baixo. Então, ficou igualzinho aqui o ponto baixíssimo. Mesma coisa, dá como se fosse o normal. Agora, eu vou fazer aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. E, aqui mesmo, eu vou tornar a fazer três pontos altos. Três pontos altos. Agora, eu venho aqui no próximo espaço, laço a linha na agulha uma vez, novamente, faço três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos. E, novamente, eu vou laçar a linha na agulha, venho no meu próximo espaço, faço três pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui, novamente, torno e faço no mesmo lugar, três pontos altos. Três pontos altos. Agora, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui no meu próximo espaço, faço três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos. Aí, nós vamos repetir aqui, pessoal. Essa carreira vai ser todinha assim, ela não vai ter mudança até o final dela, ok? Pessoal, eu voltei com o final da nossa oitava carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltei com o final da nossa oitava carreira. Aí, eu venho aqui na primeira correntinha, contando aqui de cima, né? Vou fazer um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto alto. Vou também fazer um ponto baixíssimo. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz três pontos baixíssimo, né? Por último, eu venho aqui nas correntinhas aqui dentro, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três correntinhas, que me equivale a um ponto alto. Vou fazer aqui mais três pontos altos, né? Pra mim ficar com um total de quatro pontos altos. Então, essa carreira aqui que nós estamos começando, é aqui, essa aqui que já começamos com quatro pontos altos, é a nossa carreira número nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nossa carreira de número nove. Depois que eu fiz quatro pontos altos aqui, ó, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no próximo, no meio do próximo lequinho, vou fazer quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Novamente, faço três correntinhas. Vem aqui dentro do próximo lequinho, torno fazer quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço a linha, venho no meio do próximo lequinho, torno fazer quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Novamente, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou repetir aqui de novo. Então, essa carreira vai ser toda repetida assim. Ela não vai ter uma modificação, ok? Pessoal, chegamos aqui no final da nossa carreira de número nove, né? Nós repetimos tudo que já foi feito. Agora, nós chegando aqui, eu vou fazer o fechamento da carreira. E eu conto aqui, uma, duas. Na terceira correntinha, eu introduzo a agulha aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Então, com esse fechamento aqui, nós encerramos nossa carreira. Número nove, então, pessoal, você que é iniciante, deseja fazer esse tapete aqui. Ele é muito bonito, ele é bem simples, mas ele é muito bonito. Então, você não perca nenhuma das nossas aulas. Essa aqui já é o encerramento da nossa segunda aula. Ok, pessoal? Eu aguardo vocês na próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.